Gênero Gênero Capítulo 1 Gênero 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 O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, falei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus, e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e a levou até ele. E o homem disse, esta afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe se unem à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Gênesis, capítulo 3 A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita, e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido. E ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram. E eles perceberam que estavam luz. Então costuraram as folhas de figueira, para usar como tangas. Naquele dia, quando sobrava o vento suave da tarde, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Onde é que você está? O homem respondeu, Eu ouvi a tua voz. Quando estavas passeando pelo jardim. E fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou, E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore, que eu proibi de comer? O homem disse, A mulher que me deste para ser a minha companheira, me deu a fruta. E eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, Por que você fez isso? A mulher respondeu, A cobra me enganou. E eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra, Por causa do que você fez será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão, e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse, Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor, você dará-los filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte, Você fez o que a sua mulher diz, e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo, terá de trabalhar no pesado, e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra, e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, ou será ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles e animais para Adão, e a sua mulher se vestirem. Então, o Senhor Deus disse o seguinte, agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden, e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem, e no lado leste do jardim, pôs os querubins em uma espada de fogo, que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse, Com a ajuda de Deus o Senhor, tive um filho homem, e ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas, e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra, e os ofereceu a Deus o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou, e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel, e com a sua oferta, mas rejeitou Caim, e a sua oferta. Caim ficou furioso, e fechou a cara. Então o Senhor disse, Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. O pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão, Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim, Onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse, Por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será maldiçoado, e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus o Senhor, Eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo, e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar, vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu, Isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas sete pessoas da família dele, como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor, e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Caim e a sua mulher tiveram um filho, e lhe deram o nome de Enoch. Mais tarde, Caim construiu uma cidade, e a chamou de Enoch, o nome do seu filho. Enoch foi pai de Irade, que foi pai de Meljael, que foi pai de Metuzael, que foi pai de Lamec. Lamec teve duas mulheres, uma delas se chamava Ada, e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado, e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal Caim, que era ferreiro, e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal Caim tinha uma irmã chamada Naama. Certo dia Lamec disse às suas mulheres, Ada e Zilá, escutem-me. Mulheres de Lamec, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Se são mortas sete pessoas, para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas setenta e sete pessoas da família do assassino. Adão e sua mulher tiveram outro filho. Ela disse, Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho, e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Gênesis, capítulo 5. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, Ele os abençoou e o chamou o homem. Aos cento e trinta anos, Adão gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu oitocentos anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo novecentos e trinta anos e morreu. Aos cento e cinco anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu oitocentos e sete anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo novecentos e doze anos e morreu. Aos noventa anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu oitocentos e quinze anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo novecentos e cinco anos e morreu. Aos setenta anos, Cainã gerou Malaléu. Depois que gerou Malaléu, Cainã viveu oitocentos e quarenta anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo novecentos e dez anos e morreu. Aos sessenta e cinco anos, Malaléu gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malaléu viveu oitocentos e trinta anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo oitocentos e noventa e cinco anos e morreu. Aos cento e sessenta e dois anos, Jared gerou Enoch. Depois que gerou Enoch, Jared viveu oitocentos anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo novecentos e sessenta e dois anos e morreu. Aos sessenta e cinco anos, Enoch gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoch andou com Deus trezentos anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo trezentos e sessenta e cinco anos. Enoch andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos cento e oitenta e sete anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu setecentos e oitenta e dois anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo novecentos e sessenta e nove anos e morreu. Aos cento e oitenta e dois anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse, Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu quinhentos e noventa e cinco anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo setecentos e setenta e sete anos e morreu. Aos quinhentos anos, Noé tinha gerado Sam, Cam e Jafé. Gênesis capítulo 6 Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então, escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse, Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que cento e vinte anos. Havia gigantes na terra naquele tempo. E também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais, e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse, Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão, e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de três filhos, Sem, Cam e Jafé. Noé era um homem direito, e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram mais. E havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo, e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé, Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente, e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa, e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela, e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes, 133 metros de comprimento, e deixe um espaço de meio metro entre os lados, e a cobertura. Construa três andares na barca, e ponha uma porta em um dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você, eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca, e leve com você a sua mulher, os seus filhos, e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea, de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais, e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Gênesis capítulo 7 Depois o Senhor Deus disse a Noé, Entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você sete casais de cada espécie de animal puro, e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também sete casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a sete dias, eu vou fazer chover durante quarenta dias e quarenta noites. Assim, vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha seiscentos anos de idade, quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com os seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão, e as aves entraram com Noé na barca, de dois em dois, macho e fêmea, como Deus havia mandado. Sete dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha seiscentos anos. No dia dezessete do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas do céu e caiu chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca junto com os seus filhos Sem, Cã e Jafé e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca, de dois em dois. entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí, o Senhor fechou a porta da arca. Noé ou ascoltam e chão elevado o A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra e depois ainda subiu mais sete metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo o que tinha vida e respirava, somente Noé. E os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só cento e cinquenta dias depois é que a água começou a baixar. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover e durante cento e cinquenta dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia dezessete do sétimo mês, a barca parou na região montanhosa de Ararate. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do décimo mês, apareceram os picos das montanhas. No fim de quarenta dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um covo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e pôs dentro da barca. Noé esperou mais sete dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais sete dias e de novo soltou a pomba. E dessa vez, ela não voltou. Quando Noé tinha seiscentos e um anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia primeiro do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do segundo mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé, saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte, e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim, Noé e a sua mulher saíram da barca, junto com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves, em grupos, de acordo com as suas espécies. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus e o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim, Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, Pois eu sei que desde a sua juventude, as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis, capítulo 9 Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão, E os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move, servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A tudo aquele que quer derramar sangue, tanto homem como animal, Pedirei contas, a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem? Pelo homem seu sangue será derramado, Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis, e multipliquem-se, Espalhem-se pela terra, e proliferem nela. Então disse Deus a Noé, e a seus filhos que estavam com ele, Vou estabelecer a minha aliança com vocês, E com os seus futuros descendentes, E com todo o ser vivo que está com vocês, As aves, os rebanhos domésticos, E os animais selvagens, Todos os que saíram da arca com vocês, Todos os seres vivos da terra, Estabeleço uma aliança com vocês, Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra, E Deus prosseguiu, Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, E com todos os seres vivos que estão com vocês, Para todas as gerações futuras, O meu arco que coloquei nas nuvens, Será o sinal da minha aliança com a terra, Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, E nelas aparecer o arco-íris, Então me lembrarei da minha aliança com vocês, E com os seres vivos de todas as espécies, Nunca mais as águas se tornarão dilúvio, Para destruir toda forma de vida, Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, Olharei para ele, E me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, De todas as espécies que vivem na terra, Concluindo, disse Deus a Noé, Este é o sinal da aliança que estabeleci, Entre mim e toda forma de vida, Que há sobre a terra, Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sam, Cã e Jafé, Cã é o pai de Canaã, Esses foram os três filhos de Noé, A partir deles toda a terra foi povoada, Sendo Noé agricultor, Passou a plantar uma vinha, Bebendo do vinho, Embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda, Cã, pai de Canaã, Vendo a nudez do pai, Foi contar isso aos seus dois irmãos, Que estavam do lado de fora, Então, sem Jafé pegaram uma capa, Puseram-na sobre os seus próprios ombros, E andando de costas e com os rostos desviados, Cobriram a nudez do pai, Sem que a vissem, Quando Noé despertou do seu vinho, Soube o que o filho mais moço havia feito, Então diz, Maldito seja Canaã, Seja servo dos servos para os seus irmãos, E continuou, Bendito seja o Senhor, Deus de Sé, E Canaã lhe seja servo, Que Deus engrandeça Jafé, E que ele habite nas tendas de Sé, E Canaã lhe seja servo, Noé depois do dilúvio, Viveu ainda 350 anos, Todos os dias de Noé foram 950 anos, E morreu, Gênesis, Capítulo 10, São estas gerações de Sem, Can e Jafé, Os filhos de Noé, A eles nasceram filhos depois do dilúvio, Os filhos de Jafé foram, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezeque e Tiras, Os filhos de Gomer foram, Askenaz, Rifat e Togarma, Os filhos de Javan foram, Elisá, Tarsis, Kitim e Dodanim, Estes repartiram entre si as ilhas das nações, Nas suas terras, Cada qual segundo a sua língua, Segundo as suas famílias, Em suas nações, Os filhos de Can foram, Cute, Mizraim, Pute e Canaã, Os filhos de Cute foram, Seba, Avilar, Sabitá, Ramá e Sabitá, E os filhos de Ramá, Sabá e Dedan. Cute gerou Nimrod, Que começou a ser poderoso na terra, Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, Como Nimrod, Poderoso caçador diante do Senhor. O príncipe do seu reino foi Babel, Ereque, Acá de Calné, Na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria, E edificou Nínive, Reobot, E entre Nínive e Calá, E entre Nínive e Calá, A grande cidade de Recém. Mizraim foi o antepassado dos luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuitas, Patruzitas, Casluítas e dos Carthoritas, Dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidon, Antepassado dos Sidonios. Canaã foi o antepassado dos hititas, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Simeus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendia desde Sidon, ao norte, até Gerar, e Gaza, ao sul, e a leste até Sodoma, Comorra, Adimá e Zeboim, próximo a Lasa. Esses foram os descendentes de Canaã, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Eber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfashad, Lud e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Hul, Jeter e Mas. Arfashad gerou Salah, e Salah gerou Eber. Eber teve dois filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joquitã. Joquitã foi o antepassado de Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joquitã. O território que ocupavam se estendia desde Messa até Cefar, nas montanhas ao leste. Esses foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs, depois do dilúvio. Gênesis, capítulo 11. Em toda a terra havia apenas uma língua, e uma só maneira de falar. Os homens partiram do oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume de argamassa. Disseram, Venham, vamos construir uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes, e as espalhou pelo mundo. Este é o relato da família de Sam. Dois anos depois do dilúvio, aos cem anos, Sam gerou a fachade. Depois do nascimento de Arfachade, Sam viveu mais quinhentos anos, e teve outros filhos e filhas. Aos trinta e cinco anos, Arfachade gerou Salah. Depois do nascimento de Salah, Arfachade viveu mais quatrocentos e três anos, e teve outros filhos e filhas. Aos trinta anos, Salah gerou Eber. Depois do nascimento de Eber, Salah viveu mais quatrocentos e três anos, e teve outros filhos e filhas. Aos trinta e quatro anos, Eber gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Eber viveu mais quatrocentos e trinta anos, e teve outros filhos e filhas. Aos trinta anos, Peleg gerou Reú. Depois do nascimento de Reú, Peleg viveu mais duzentos e nove anos, e teve outros filhos e filhas. Aos trinta e dois anos, Reú gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reú viveu mais duzentos e sete anos, e teve outros filhos e filhas. Aos trinta anos, Serug gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais duzentos anos, e teve outros filhos e filhas. Aos vinte e nove anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais cento e dezenove anos, e teve outros filhos e filhas. Terá viveu setenta anos, e gerou Abraão, Naor e Arã. São estas gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã, e Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai. E a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Terá tomou Abraão, seu filho. E Ló, filho de Arã, filho de seu filho. E Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido duzentos e cinco anos ao todo, morreu em Arã. Abraão. Abraão. Gênesis, capítulo 12. O Senhor disse a Abraão, Saia da sua terra, da sua parentela, e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o cavalo de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, Darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negebe. Havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele, então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você, me concebem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato, muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram, e foram elogiá-la diante de Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse, O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher, e a tudo o que possuía. Abraão saiu do Egito, e foi para o Negébi, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negébi até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar, um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão, e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus, habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você. Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, e até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você, e a sua descendência, para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também, contar os seus descendentes. Levante-se, e percorra essa terra no seu comprimento, e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Ebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis, capítulo 14 Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adma, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. Durante doze anos se viram Kedorlaomer, porém no décimo terceiro eles se rebelaram. No décimo quarto ano, veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e derrotaram os refaíns, em Asterote e Carnaí, e os uzins em An, e os emins em Savec e Riatain, e os ereus no seu monte Seir, até Elparan, que está junto ao deserto. De volta passaram em Emispat, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus, que moravam em Azazontamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Zeboim, e de Bela, que é Zoar. E se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram quatro reis contra cinco. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de Betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento e se foram. Abraão apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar, veio e contou tudo a Abraão, o hebreu. Este morava junto dos cavalhais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abraão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos, e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Quando Abraão regressava, depois de derrotar Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão, Teme as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe respondeu, Juro pelo Senhor o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Ner, Escol e Mami. Os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Gênesis, capítulo 15 Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão dizendo, Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damaceno Eliezer. Abraão continuou, Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse, Olhe para os céus, e conte as estrelas se puder contá-las. E lhe disse, Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também, Eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar esta terra? O Senhor respondeu, Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos estes animais, cortou-os pelo meio, e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, Fique sabendo com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida a escravidão, e será afligida durante quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois, eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais, em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, A sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito, até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus e dos cadimoneus, dos eteus, dos ferezeus, dos refains, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos rebuseus. Gênesis capítulo 16 Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão, Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante dez anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo quem engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai, Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem, e para onde vai? Ela respondeu, Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe diz, Volte para sua senhora, e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também, Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou, Você está grávida, e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu seu grito de aflição. Ele será entre os homens, como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia, Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beela-i-rói, fica entre Cades e Berede. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Gênesis, capítulo 17 Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, Eu sou Deus Todo-Poderoso, Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou, Quanto a mim, Esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim, Abraão, porque eu o constituí, pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus, e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã. Como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão, Guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino, que estão no meio de vocês, deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança, entre mim e vocês. O menino que tem oito dias, será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, das suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa, e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem, deve ser circuncidado. O que nasceu em sua casa, e o que você comprou com o dinheiro, a minha aliança estará na carne de vocês, e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado, na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse a Abraão, a Sarai sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei, darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei. Ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra, e riu dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de cem anos? E será que Sara, com seus noventa anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus, quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção? Deus lhe respondeu, na verdade Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo, e farei com que seja fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de doze príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado com o seu dinheiro, todos os do sexo masculino, que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha noventa e nove anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha treze anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael, foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados de estrangeiros. Gênesis, capítulo 18 O Senhor apareceu a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que três homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante, sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés, e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida, para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois, poderão seguir adiante. Responderam, Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse, Amasse depressa três medidas a melhor farinha, e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom, e o entregou a um empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coelhada e leite, e o novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé, junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, Onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu, Está aí na tenda. Um deles disse, Certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, Depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão, Por que Sara riu, dizendo, Será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor, daqui a um ano? Neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo, Eu não ri, ele porém disse, Não é verdade. É certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, o Senhor disse, Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e neles serão benditas todas as nações da terra? Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos, e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que lhe prometeu. Então o Senhor diz, O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei-se de fato. O que tem praticado corresponde a esse clamor, que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali, e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor, e aproximando-se, Abraão perguntou, Será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso cinquenta justos na cidade, ainda assim destruirás, e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos, que nelas se encontram. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor diz, Se eu encontrar cinquenta justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou, Eis que me atrevi a falar ao Senhor, Eu que sou pó e cinza. Caso faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu, Não a destruirei, se eu encontrar ali quarenta e cinco. Então Abraão diz, E se por acaso houver ali apenas quarenta? Deus respondeu, Não o farei por amor aos quarenta. Abraão insistiu, Não se ir o Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas trinta? O Senhor respondeu, Não o farei, se eu encontrar ali trinta. Abraão continuou, Eis que me atrevi a falar ao Senhor, E se por acaso houver ali apenas vinte? O Senhor respondeu, Não a destruirei por amor aos vinte. Finalmente Abraão disse, Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, E se por acaso houver ali apenas dez? O Senhor respondeu, Não a destruirei por amor aos dez. Quando acabou de falar com Abraão, O Senhor se retirou, E Abraão voltou para onde estava antes. Gênesis, capítulo dezenove, Ao anoitecer, Os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, Levantou-se, E indo ao encontro deles, Prostrou-se com o rosto em terra, E lhes disse, Por favor, meus senhores, Venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, Lavar os pés, Levantar-se de madrugada, E seguir o seu caminho. Mas eles responderam, Não, Passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto, Que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, Fez assar uns pães sem fermento, E eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, Os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, Tanto os moços como os velhos. Sim, Todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, Para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, Fechou-a atrás de si, E lhes disse, Meus irmãos, Peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, Tenho duas filhas virgens, E vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, Porém não façam nada a estes homens, Porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles porém disseram, Saia daí! E acrescentaram, Ele é estrangeiro, Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, Contra Ló, E se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, Estendendo a mão, Puxaram Ló para dentro, E fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, Desde o menor até o maior, De modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló, Você tem aqui mais alguém dos seus? Gerro, Filhos, Filhas, Todos quantos você tem na cidade, Faça-os sair daqui, Pois vamos destruir este lugar, Porque o seu clamor tem aumentado, Chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu, E foi falar com os seus gêmeos, Os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse, Levantem-se, E saiam deste lugar, Porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, Os anjos apressaram Ló, Dizendo, Levante-se, Pegue a sua mulher e as suas duas filhas, Que aqui se encontram, E saia daqui, Para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, Ele se demorasse, Aqueles homens o pegaram pela mão, A ele, A sua mulher e as duas filhas, Sendo-lhe o Senhor misericordioso, E o tiraram, E o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, Um deles disse, Corra, Para sair daqui com vida, Não olhe para trás, Nem pare em toda a campina, Fuja para o monte, Para que você não morra. Mas Ló disse a eles, Assim não, meu Senhor, Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, E engrandeceste a tua misericórdia para comigo, Salvando minha vida, Mas não posso fugir para o monte, Pois receio que a destruição vá me alcançar, E eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha, Para a qual eu posso fugir, Ela é bem pequena, Permita que eu fuja para lá, Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. Um anjo respondeu, Quanto a isso estou de acordo, Para não destruir a cidade de que você acaba de falar, Vá depressa e refugie-se nela, Pois nada posso fazer, Enquanto você não tiver chegado lá, Por isso, A cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra, Quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, Isso veio da parte do Senhor, Desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades de toda Campina, E todos os moradores das cidades, E o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, E virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada, E foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra, E para toda a terra da Campina, E viu que da terra subia fumaça, Como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da Campina, Deus se lembrou de Abraão, E tirou Ló do meio da destruição. Quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado, Ló partiu de Zoar, E habitou no monte, Ele e as duas filhas, Porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, E com ele as duas filhas. Então a primogênita disse a mais moça, Nosso pai está velho, E não há homem na terra que venha unir-se conosco, Segundo o costume de toda a terra. Venha, Vamos embebedá-lo com vinho, Deitemo-nos com ele, E conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, Deram de beber vinho a seu pai, E entrando a primogênita se deitou com ele, Sem que ele o notasse, Nem quando ela se deitou, Nem quando ela se levantou. No dia seguinte, A primogênita disse a mais nova, Ontem à noite deitei-me com meu pai, Vamos embebedá-lo também esta noite, Entre e deite-se com ele, Para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo naquela noite, Deram de beber vinho a seu pai, E entrando a mais nova, Se deitou com ele, Sem que ele o notasse, Nem quando ela se deitou, Nem quando se levantou. E assim, As duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe, Este é o pai dos Moabitas, Até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, E lhe deu o nome de Ben-Ami, Este é o pai dos Amonitas, Até o dia de hoje. Gênesis, capítulo 20 Abraão partiu dali e foi para a terra do Negebe. Habitou entre Cardes e Sur, E morou em Gerar. Abraão dizia que Sar, a mulher dele, Era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, Mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, E lhe disse, Você vai ser castigado com a morte, Por causa da mulher que tomou, Porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, E por isso disse, Senhor, Matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, É minha irmã? E ela também me disse, Ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência, Foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho, Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso, Por isso impedi que você pecasse contra mim, E não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, Pois ele é profeta, E intercederá por você, E você viverá. Mas se não a devolver, Saiba que você certamente morrerá, Você e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, Chamou todos os seus servos, E lhes contou todas essas coisas, E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse, O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você? Para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim, E sobre o meu reino. O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão, O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu, É que eu pensei, Certamente não há temor de Deus neste lugar, E eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, Ela é de fato minha irmã, Por parte de pai, Embora não por parte de mãe, E veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai, Para andar errante por aí, Eu disse a ela, Este é o favor que você me fará, Em todo lugar para onde formos, Você dirá que eu sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, Bois, Servos e servas, E os deu a Abraão, E lhe devolveu Sara a sua mulher. Abimeleque disse, A minha terra está diante de você, More onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse, Dei mil moedas de prata ao seu irmão, Como compensação por tudo o que aconteceu com você, E diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus, E ele curou Abimeleque, A mulher, E as servas dele, De modo que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis, Todas as mulheres da casa de Abimeleque, Por causa de Sara, Mulher de Abraão. Gênesis, Capítulo 21 O Senhor visitou Sara, Como tinha dito, E cumpriu que ele havia prometido, Sara ficou grávida, E deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, No tempo determinado, De que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, Que Sara lhe dera a luz, Abraão deu o nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac, Quando ele tinha oito dias, Segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha cem anos, Quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me deu motivo de riso, E todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou, Quem diria a Abraão, Que Sara ainda amamentaria um filho, Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu, E foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho, Queagara egípcia, Teve com Abraão. Estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão, Mande embora essa escrava, E o filho dela, Porque o filho dessa escrava não será herdeiro, Com o meu filho Isaac. Abraão ficou muito incomodado com isso, Por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão, Não fique incomodado por causa do menino, E por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, Porque por meio de Isaac, Será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava, Farei uma grande nação, Porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, Pegou pão e um oudre de água, Pôs tudo sobre as costas de Agar, Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, Andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no oudre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos, E afastando-se, Foi sentar-se em frente, A distância de um tiro de arco, Porque dizia, Assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, Levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, O anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, Porque Deus ouviu a voz do menino, Aí onde ele está. Ponha-se em pé, Levante o menino, E segure-o pela mão, Porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, E ela viu um poço de água, Indo até o poço, Encheu o oudre de água, E deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, Morou no deserto, E se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Paran, E a mãe dele o casou com a mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimelec e Ficol, Comandante do seu exército, Disseram a Abraão, Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, Aqui neste lugar, Jure por Deus que você não enganará a mim, Nem a meu filho, Nem a meu neto, E que tratará a mim, E a terra em que você tem morado, Com a mesma bondade que eu tratei você. Abraão respondeu, Eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimelec, Por causa de um poço de água, Que os servos deste haviam tomado à força. Abimelec disse, Não sei quem fez isso, Além do mais, Você nunca me falou nada, E eu não tinha ouvido nada a respeito, A não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois, E os deu a Abimelec, E os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte sete cordeiras do rebanho. Abimelec perguntou a Abraão, O que significam as sete cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu, Você receberá das minhas mãos as sete cordeiras, Para que me sirvam de testemunho, De que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Beceba, Porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram a aliança em Beceba. Depois Abimelec e Ficol, Comandante do seu exército, Voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Beceba, E invocou ali o nome do Senhor, O Deus Eterno. E por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Gênesis, capítulo 22 Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, Eis-me aqui. Deus continuou, Pegue o seu filho, Seu único filho Isaac, A quem você ama, E vá à terra de Moriá. Ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes, Que eu lhe mostrar. Amanhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, E tendo preparado o seu jumento, Levou consigo dois dos seus servos, Isaac, seu filho. Achou lenha para o holocausto, E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, E depois de termos adorado, Voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto, E a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, Levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, Seu pai, Meu pai, Abraão respondeu, Eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, Eis aqui o fogo e a lenha, Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou o altar, Arrumou a lenha sobre ele, Amarrou Isaac, seu filho, E o deitou no altar, Em cima da lenha, E estendendo a mão, Pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, Eis-me aqui. Então ele diz, Não estenda a mão sobre o menino, E não faça nada a ele, Pois agora sei que você teme a Deus, Por que não me negou o seu filho, O seu único filho? Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, Entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, Em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Daí disse, Até o dia de hoje, O monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor, Chamou Abraão, E disse, Porque você fez isso, E não me negou o seu filho, O seu único filho, Juro por mim mesmo, Diz o Senhor, Que certamente o abençoarei, E multiplicarei a sua descendência, Como as estrelas dos céus, E como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, Porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, E juntos foram para Beceba, Onde fixou residência. Passadas essas coisas, Foram dizer a Abraão que Milca, Também tinha dado a luz filhos a Nahor, Irmão de Abraão. Oso primogênito, Buu seu irmão, Kemuel pai de Arã, Késed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca, Milca deu esses oito filhos a Nahor, Irmão de Abraão. A concubina de Nahor, Cujo nome era Helmá, Lhe deu também a luz filhos, Deba, Gaã, Taaz e Maaca. Gênesis, Capítulo 23, Sara viveu 127 anos, Morreu em Kiriath e Arba, Quebron, Na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara, E chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida, E falou aos filhos de Ete, Sou estrangeiro e morador entre vocês, Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, Para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Ete responderam a Abraão, Dizendo, Escute, O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio, Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas, Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura, Para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou, E se inclinou diante do povo da terra, Diante dos filhos de Ete, E lhes falou, Dizendo, Se é do agrado de vocês, Que eu sepulte a minha falecida. Escutem-me, E intercedam por mim junto a Efron, Filho de Zoar, Para que ele me ceda a caverna de Macpela, Que pertence a ele, E que fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, Para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron o Eteu estava sentado no meio dos filhos de Ete. Ele respondeu a Abraão, De maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Ete, A saber, Por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu Senhor. Escute, Eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, Eu lhe dou isso. Sepulte a sua filha, Então Abraão se inclinou diante do povo da terra, E falou a Efron, Na presença do povo da terra, Dizendo, Mas se você concorda, Escute, Pagarei o preço do campo, Aceite-o de mim, E sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu, Meu Senhor, escute, Um terreno que vale quatrocentas barras de prata, Que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida, Abraão ouviu Efron dizer isso, E pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado, Na presença dos filhos de Ed, A saber, Quatro quilos e meio de prata, Segundo o peso usado entre os mercadores, Assim, O campo de Efron, Que estava em Machpelah, Em frente de Man e o campo, A caverna e todo o arvoredo que nele havia, E todo o terreno ao redor, Passaram a ser propriedade de Abraão, Na presença dos filhos de Ed, A saber, De todos os que entravam pelo portão da cidade, Depois, Abraão sepultou Sara, A sua mulher, Na caverna do campo de Machpelah, Em frente de Manri, Que é Ebron, Na terra de Canaã, Assim, Pelos filhos de Ed, Se confirmou a Abraão o direito do campo, E da caverna que nele estava, Como propriedade para servir de sepultura, Gênesis, Capítulo 24, Abraão já era velho, De idade bem avançada, E o Senhor em tudo abençoara, Disse ele ao servo mais velho de sua casa, Que era o responsável por tudo quanto tinha, Põe a mão debaixo da minha coxa, E jure pelo Senhor, O Deus dos céus e o Deus da terra, Que não buscará mulher para meu filho, Entre as filhas dos cananeus, No meio dos quais estou vivendo, Mas irá a minha terra, E buscará entre os meus parentes, Uma mulher para meu filho Isaac, O servo lhe perguntou, E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, Devo então levar teu filho de volta, A terra de onde vieste? Cuidado, Disse Abraão, Não deixe o meu filho voltar para lá, O Senhor, O Deus dos céus, Que me tirou da casa de meu pai, E de minha terra natal, E que me prometeu sob juramento, Que a minha descendência daria esta terra, Enviará o seu anjo adiante de você, Para que de lá traga uma mulher para meu filho, Se a mulher não quiser vir, Você estará livre do juramento, Mas não leve o meu filho de volta para lá, Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, Seu Senhor, E jurou cumprir aquela palavra, O servo partiu, Com dez camelos do seu Senhor, Levando também do que o seu Senhor tinha de melhor, Partiu para a Mesopotâmia, Em direção a cidade onde Nahor tinha morado, Ao cair da tarde, Quando as mulheres costumam sair para buscar água, Ele fez os camelos se ajoelharem, Junto ao poço que ficava fora da cidade, Então orou, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, Dá-me neste dia bom êxito, E seja bondoso com o meu Senhor Abraão, Como veis, Estou aqui ao lado desta fonte, E as jovens do povo desta cidade Estão vindo para tirar água, Concede que a jovem a quem eu disser, Por favor, Incline o seu cântaro e dê-me de beber, E ela me responder, Bebe, Também darei água aos teus camelos, Seja essa que escolheste para teu servo Isaac, Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Antes que ele terminasse de orar, Surgiu Rebeca, Filha de Betuel, Filha de Milca, Mulher de Nahor, Irmão de Abraão, Trazendo no ombro o seu cântaro, A jovem era muito bonita e virgem, Nenhum homem tivera relações com ela, Rebeca desceu a fonte, Encheu seu cântaro e voltou, O servo apressou-se ao encontro dela e disse, Por favor, Dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, Meu Senhor, Disse ela, E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que ele deu de beber, Disse, Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, Ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro E correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, O homem a observava atentamente, Para saber se o Senhor tinha ou não, Coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, O homem deu à jovem um pendente de ouro de seis gramas, E duas pulseiras de ouro de cento e vinte gramas. E perguntou, De quem você é filha? Diga-me, por favor, Se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos à noite. Sou filha de Betuel, O filho que Milka deu a Nahor, Respondeu ela. E acrescentou, Temos bastante palha e forragem, Também temos lugar para vocês passarem à noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, Dizendo, Bendito seja o Senhor, O Deus do meu Senhor Abraão, Que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, O Senhor me conduziu na jornada, Até a casa dos parentes do meu Senhor. A jovem correu para casa, E contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à frente para conhecer o homem, Pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã. E ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo, Parado junto à fonte, Ao lado dos camelos, E disse, Venha, bendito do Senhor, Por que ficar aí fora? Já arrumei a casa em um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa, E os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, E água ao homem, E aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, Mas ele disse, Não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão, Então fale. E ele disse, Sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito, E ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, Prata e ouro, Servos e cevas, Camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, Na velhice lhe deu um filho, Que é o herdeiro de tudo o que Abraão possui. E meu Senhor fez-me jurar, dizendo, Você não buscará mulher para meu filho, Entre as filhas dos cananeus, Em cuja terra estou vivendo. Mas irá a família de meu pai, Ao meu próprio clã, Buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei a meu Senhor, E se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu, O Senhor a quem tenho servido, Enviará seu anjo com você, E coroará de êxito a sua missão, Para que você traga para meu filho uma mulher, Do meu próprio clã, Da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, Você estará livre do juramento. Se eles se recusarem a entregá-la a você, Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, Eu disse, Ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, Se assim desejares, Dá êxito à missão de que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água, E eu lhe disser, Por favor, Dê-me de beber um pouco de seu cântaro. E ela me responder, Bebe, Também darei água aos teus camelos. Seja essa a que o Senhor escolheu Para o filho do meu Senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, Surgiu Rebeca, Com o cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou a água. E eu lhe disse, Por favor, Dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse, Bebe, Também darei água aos teus camelos. Eu bebi, E ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei, De quem você é filha? Ela me respondeu, De Betuel, Filho de Nahor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz, E as pulseiras em seus braços. E curvei-me em adoração ao Senhor. Bendice ao Senhor, O Deus do meu Senhor Abraão, Que me guiou pelo caminho certo, Para buscar para o filho dele, A neta do irmão do meu Senhor. Agora, Se quiserem mostrar fidelidade, E bondade a meu Senhor, Digam-me. E se não quiserem, Digam-me também, Para que eu decida o que fazer. Nabão e Betuel responderam, Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, Nem a favor, Nem contra. Aqui está Rebeca, Leve-a com você, E que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, Como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, O voou-se até o chão diante do Senhor. Então, O servo deu joias de ouro e de prata, E vestidos a Rebeca, Deu também presentes valiosos ao irmão dela e a sua mãe. Depois, Ele e os homens que o acompanhavam comeram, Beberam, E ali passaram a noite. Ao se levantarem, Na manhã seguinte ele disse, Deixem-me voltar ao meu Senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam, Deixe a jovem ficar mais uns dez dias conosco, Então você poderá partir. Mas ele disse, Não me detenham, Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos, E voltarei ao meu Senhor. Então lhe disseram, Vamos chamar a jovem, E ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, Você quer ir com este homem? Sim, quero, Respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, De sua ama, Do servo de Abraão, E dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, Dizendo-lhe, Que você cresça nossa irmã, Até ser milhares de milhares, E que a sua descendência, Conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, Montaram seus camelos, E partiram com o homem. E assim, O servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Berla e Roy, Pois habitava no Neguebe. Certa tarde, Saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, Viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos, E viu Isaac. Ela desceu do camelo, E perguntou ao servo, Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, Respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, Fez dela sua mulher, E a amou. Assim, Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Gênesis, Capítulo 25 Abraão casou com outra mulher, Que se chamava Quetura. Ela lhe deu a luz Zinran, Joxan, Medan, Midian, Esbaque e Sua. Joxan gerou Seba e Dedan. Os filhos de Dedan foram Assurim, Letuzim e Leume. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida, os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra do oriente. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou, e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaac e Ismael, os sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Mane. O campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, o filho dele. Isaac morava perto de Be'er-Lai-Roi. São estas gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Kedar, Abideel, Mibizão, Misma, Tumá, Massá, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Kedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos. Doze príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael, foram cento e trinta e sete, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur. Nas imediações do Egito, no caminho para a Síria, ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. São estas gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha quarenta anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Badã-Aran, e irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse, Por que isso está acontecendo comigo? Ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, Duas nações estão no seu ventre, dois povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú exausto veio do campo, e lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gênesis, capítulo 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimelec era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos, como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimelec, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimelec chamou Isaac e lhe disse, na verdade ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimelec, tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimelec ordenou a todo o povo, quem tocar neste homem, ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano, colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimelec pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam, depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale, e descobriram o veio d'água. Mas os pastores de Gerar, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezequ, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobot, dizendo, Agora o Senhor nos abriu espaço, e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você, e eu o abençoarei, e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu neste lugar um altar, e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo, veio a ele Abimelec de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou, Por que me vieram ver? Uma vez que foram hostis, e me mandaram embora. Eles responderam, Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, Façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem, e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaac os despediu, e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhes sobre o poço que tinham cavado, e disseram, Achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Beceba. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beiri, o Itita, e também a Bazemate, filha de Elom, o Itita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Gênesis, capítulo 27 Tendo Isaac envelhecido, Seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú seu filho mais velho e lhe disse, Meu filho, ele respondeu, Estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó, Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe, Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse, Meu pai, respondeu ele, Sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai, Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me diz. Agora, assente-se e coma o que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho, Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó, Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse, A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, Sou. Então lhe disse, Meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e o pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe disse, Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo, Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que a maldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai e lhe disse, Meu pai, levante-se e coma da minha caça para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac, Quem é você? Ele respondeu, Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou ao pai, Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai, O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú, Eu constituí Senhor sobre você e a todos os parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai, Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaac respondeu-lhe, Sua habitação será longe das terras férteis, distante do ovalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada, e servirá seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que o seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então, matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Uja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Arã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você, e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia eu vocês dois num só dia. Então Rebeca disse a Isaac, Estou desgostosa da vida, por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Gênesis, capítulo 28 Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou, Não se case com mulher cananeia. Vá para Adã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Faça o prolífero e multiplique os seus descendentes. Para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão. Para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã Arã. Alabão, filho de Betuel, Arameu, e irmão de Rebeca, Mãe de Jacó e Exaú. Exaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó, e o havia mandado a Padã Arã, para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai, e a sua mãe fora para Padã Arã. Percebendo então Exaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael, e tomou Amalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Jacó partiu de Berceba, e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual vinha uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes, a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sonho, diz, Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, Temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna, e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar. Embora a cidade anteriormente se chamasse Luz, então Jacó fez um voto, dizendo, Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai. Então, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis, capítulo 29 Então Jacó seguiu viagem, e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, vi um poço no campo, e três rebanhos de ovelhas deitados por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço, e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar, sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores, meus amigos, de onde são vocês? Somos de Arã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Nahor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam, sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou, ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele, olhem, o sol ainda vai alto, e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas, e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam, não podemos. Enquanto os rebanhos não se agruparem, e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber as ovelhas. Ele ainda estava conversando. Quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber as ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel, e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela, e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois, levou-o para casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse, Você é sangue do meu sangue. E já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse, Só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça. Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, diz, Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, Será melhor dá-la a você do que algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão, Entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto, e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar, e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, Deus sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, porque você me enganou. Labão respondeu, Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova, antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias, e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais sete anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros sete anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéreo. Lia engravidou, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia, O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, diz, Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz, mais um filho diz, Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz, mais outro filho diz, Desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. Gênesis, capítulo 30, Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó, Dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e diz, Por acaso estou no lugar de Deus, que é impedido de ter filhos? Então ela respondeu, Aqui está Bila, minha serva, Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó, sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel diz, Deus me fez justiça, ouviu meu clamor e deu-lhe um filho, por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse a Raquel, Tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia, Que grande sorte, por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou, Como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz, por isso lhe deu o nome de Azer. Durante a colheita do trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras, e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, Dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu, Não lhe foi suficiente tomar de mim um marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel, Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse, Hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite, ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia, Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia, Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, afinal, já lhe dei seis filhos, por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina a quem chamou Dinah. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse, Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse, Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão, Deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi, e os meus filhos e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe diz, Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa e acrescentou, Diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu, Você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família. Então Labão perguntou, Que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte, Hoje passarei por todos os seus rebanhos, e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão, De acordo, seja como você diz. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bordes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó, a distância equivalente a três dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente, e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados juntos aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber, e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados, e pretos de Labão. Assim foi formado o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que estes se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, e de servos e servas, camelos e jumentos. Gênesis, capítulo 31 Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo. Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha, e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele, já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó, Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia, para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos, e lhes disse, Veja o que a atitude do seu pai para comigo. Não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário dez vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, As crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados, e se ele dizia, As que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai, e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei, e vi que os machos que fecundavam o rebanho, tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, Eis-me aqui. Então ele disse, Olhe, e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Tô Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, e me fez um voto. Saia agora desta terra, e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó, Temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata a ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai, é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo o quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos, e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, a casa de seu pai Isaac. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou Labão, o Arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha, e atravessando Eufrates, foi para os montes de Gileade. Três dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por sete dias, e o alcançou nos montes de Gileade. Então de noite, Deus veio em sonho a Labão, o Arameu, e o advertiu. Cuidado! Não diga nada a Jacó. Não lhe faça promessas, nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó, Que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas. Como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou? Fugindo em segredo sem avisar-me. Eu teria celebrado a sua partida com alegria, e cantos, ao som dos tamborins e das arpas. Você sequer me deixou beijar meus netos, e minhas filhas, para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los. Mas na noite passada, o Deus do Pai de vocês me advertiu. Cuidado! Não diga nada a Jacó. Não lhe faça promessas, nem ameaças. Agora se você partiu, porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão. Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles, não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo. Qualquer coisa que lhe pertença. E se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai, Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus e que eles julguem entre nós dois. Vinte anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos vinte anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você quatorze anos em troca de suas duas filhas e seis anos por seus rebanhos. E dez vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada, ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó, As mulheres são minhas filhas. Os filhos são meus. Os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. O que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Passamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou de pé como coluna e disse aos seus parentes, Juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jégás Aduta e Jacó o chamou Galeed. Labão disse, Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você. No dia de hoje, por isso foi chamado Galeed. Foi também chamado Mispah, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó, Aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Nahor, o Deus do Pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaac. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou e depois voltou para a sua terra. Gênesis, capítulo 32 Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse, Este é o exército de Deus, por isso deu aquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou, Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú, Assim diz teu servo Jacó, Morei na cidade de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, Vamos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com quatrocentos homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em dois grupos todos os que estavam com ele, bem como as oveiras, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou, Se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou, Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, Ó Senhor que me disseste, Volte para a sua terra e para os seus parentes e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Duzentas cabras e vinte bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta fêmeas de camelo com seus filhotes, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes, vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ir à frente, deu a seguinte instrução, quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar, a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá, é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem e acrescentem, teu servo Jacó está vindo atrás de nós porque pensava, eu apaziguarei com estes presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jabó. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, Qual é o seu nome? Jacó. Respondeu ele, Então disse o homem, Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, Por que perguntam meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Gênesis, Capítulo 33 Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com quatrocentos homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente. Ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar, e viu as mulheres e as crianças, e perguntou, Quem são estes? Jacó respondeu, São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel, e também se curvaram. Esaú perguntou, O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú, Eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, Não, se te agradaste de mim, Aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, Tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu, que Esaú acabou o aceitando. Então disse Esaú, Vamos seguir em frente, Eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse, Meu senhor, Sabe que as crianças são frágeis, e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas, que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu, Permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou, Mas para que, meu senhor, ter sido bem recebido já me foi suficiente? Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó todavia foi para Sucote, onde construiu uma casa para si, e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã-Aran, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali edificou um altar, e lhe chamou, El-Elo-Rei Israel. Gênesis, Capítulo 34 Certa vez de Nã, a filha que lia der a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a, e violentou-a. Mas o seu coração foi atraído por Dinah, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai Amor, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Dinah tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo, com os rebanhos, por isso esperou calado, até que regressassem. Então Amor, filho de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo, e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhes disse, Meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês, por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês, habitem-na, façam comércio nela, e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Então somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram, Não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas, e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês, e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidas, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor, e a seu filho Siquém? Um jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os seus concidadãos, e disseram, Esses homens são de paz, permitam que eles habitem em nossa terra, e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas, e eles com as nossas, mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. Três dias depois, quando ainda sofriam dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Niná, pegaram suas espadas, e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor, e seu filho Siquém, tiraram de nada a casa de Siquém, partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó, e passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças, e saquearam todos os bens, e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi, vocês me fizeram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos Paul, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam, está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Gênesis, capítulo 35 Deus disse a Jacó, suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa, e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que tenha estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construíam um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alombacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Aran, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse, Eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaac, dou a você, e também aos seus futuros descendentes, darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra, no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benone, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente, e armou acampamento diante de Migdal Eders. Na época em que Israel vivia naquela região, Rubem deitou-se com Bila, com combina de seu pai. Israel ficou sabendo disso, e Jacó teve doze filhos. Estes foram seus filhos com Nia, Rubem, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zébulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Aran. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaac em Mãe, perto de Kiriati Arba, que é Brom, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu cento e oitenta anos, morreu em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos Esau e Jacó os sepultaram. Gênesis, Capítulo 36 Esta é a história da família de Esau, que é Edom. Esau casou-se com mulheres de Canaã, Ada, filha de Elom, o Itita, e Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada deu a Esau um filho chamado Elifas, Bazemate deu-lhe Heuel, e Olibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esau, que lhe nasceram em Canaã. Esau tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais, e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos, que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo, não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esau, que é Dom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esau, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esau, Elifas, filho de Ada, mulher de Esau, e Heuel, filho de Bazemate, mulher de Esau. Estes foram os filhos de Elifas, Teman, Omar, Zephô, Gaetã e Kenaz. Elifas, filho de Esau, tinham a concubina chamada Tina, que lhe deu um filho chamado Amalek. Foram estes os netos de Ada, mulher de Esau. Estes foram os filhos de Heuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os netos de Bazemate, mulher de Esau. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esau, filha de Aná e neta de Zibéão, os quais ela deu a Esau, Jeus, Jalão e Korá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esau. Os filhos de Elifas, filho mais velho de Esau, Teman, Omar, Zephô, Kenaz, Korá, Gaetã e Amalek. Foram estes os chefes descendentes de Elifas, em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Heuel, filho de Esau. Os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os chefes descendentes de Heuel, em Edom. Netos de Bazemate, mulher de Esau. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esau. Os chefes Jeus, Jalão e Korá. Foram estes os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esau, filha de Aná. Foram estes os filhos de Esau, que é Edom. E estes foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizom, Ezére e Dizã. Estes filhos de Seir, foram os chefes dos Oreus, no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Eman. Tin era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando o levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná, Dizom e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizom, Endã, Esbã, Itran e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Os e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná. Dizom, Ezer e Dizã. Estes foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais, na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Belar, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belar morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Jobabe morreu, e Usã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Usã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os Midianitas, na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Sanlá de Mazreca, foi o seu sucessor. Sanlá morreu, e Saúl de Helbote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saúl morreu, e Baal Hanã, filho de Akibor, foi o seu sucessor. Baal Hanã, filho de Akibor, morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Pau, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matrede, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões, Tina, Alva, Getete, Olibam, Elapinon, Kenaz, Teman, Mibizar, Magdiel e Ira, foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os Edomitas eram descendentes de Esaú. Gênesis, Capítulo 37 Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bilha e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele, seus irmãos lhe disseram, Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e, desta vez, o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquem. Israel disse a José, Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquem. Quero que você vá até lá. Sim, senhor. Respondeu ele. Disse-lhe o pai, Vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquem. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, Que é que você está procurando? Ele respondeu, Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem. Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, Vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe. E antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Roubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, Não lhe tiremos a vida. E acrescentou, Não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto. Mas não toquem nele. Roubem propôs isso com a intenção de livrá-lo. E levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e voltando a seus irmãos disse, O jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado. Achamos isto. Veja se a túnica é de teu filho. Ele a reconheceu e disse, É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, Não, chorando descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Gênesis, capítulo 38. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali, Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher. E ela engravidou, e deu à luz um filho, que ele chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz outro filho, que chamou de Onã. Quando estavam morando em Kezib, ela deu à luz o terceiro filho, e o chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er, era um homem perverso aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de Er, case-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e, por isso, também tirou a vida de Onã. Então Judá disse a sua nora Tamar, volte para a casa de seus pais e permaneça viúva, até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse, como seus dois irmãos. Assim, Tamar voltou para a casa do pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Ira, ou Adumalita, subiram a Tina para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar, seu sogro está subindo a Tina para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva e para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois, foi sentar-se junto à entrada da vila de Enain, no caminho para Tina. Judá viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria Nora, disse, quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse, deixe comigo o seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos. Depois, teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou-o a vestir as roupas de viúva como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Ira, o Adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ele havia deixado como garantia. Ira, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá. Onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Enain? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então Ira voltou para onde Judá estava e lhe disse, não consegui encontrá-la em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Uns três meses depois, disseram a Judá, sua nora Tamar, se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou, tragam-na para fora e queimem-na. Quando a estavam tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro. Estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção de quem são este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu de imediato e disse, ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho, Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou, este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse, como você conseguiu sair primeiro? Por isso, ele recebeu o nome de Pérez. Logo depois, o bebê com o fio vermelho do pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Gênesis, capítulo 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou um dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência e depois de certo tempo, a mulher do seu Senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes diz, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José porque o senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Gênesis Capítulo 40 Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam na prisão sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Contem meus sonhos. Então o chefe dos golpeiros contou seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José, esta é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, esta é a interpretação. As três cestas são três dias. Dentro de três dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. Três dias depois era o aniversário do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros porém não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Gênesis capítulo 41 Ao final de dois anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio sete vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. depois saíram do rio mais sete vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as sete vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou-o adormecer e teve outro sonho. Sete espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras sete espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as sete espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos roupeiros disse ao faraó, Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus dois servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado a minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do carabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José, sonhei que estava de pé à beira do nilo, quando saíram do rio sete vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras sete, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as sete vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi sete espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras sete, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as sete espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As sete vacas boas são sete anos, e as sete espigas boas são também sete anos. trata-se de um único sonho. As sete vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as sete espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são sete anos. Serão sete anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Sete anos e muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito. Mas depois virão sete anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, e se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, o homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do em seguida o faraó tirou do dedo seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando, Abra um caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Baneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha trinta anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os sete anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim, chegaram ao fim, os sete anos de fartura no Egito, e começaram os sete anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo Egito havia alimento. Quando todo Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porque a fome se agravava em toda parte. Gênesis Capítulo 42 Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, porque estão aí olhando uns para os outros, disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou ásperamente, de onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles, e lhes diz, Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam, Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos, e não espiões. Mas José insistiu, Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, Teus servos eram doze irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou-o a afirmar, É como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui, enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões e os deixou presos três dias. No terceiro dia, José lhes diz Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte. Se vocês são homens honestos, deixem uns dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu, Eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens. Eles dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem e disse a seus irmãos, devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Seus corações se encheram de pavor e tremendo disseram uns aos outros que é isto que Deus fez conosco ao chegarem a casa de seu pai Jacó na terra de Canaã. dizendo o homem que governa aquele país falou ásperamente conosco e nos tratou como espiões da terra mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões dissemos também que éramos doze irmãos filhos do mesmo pai e que um já havia morrido e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos diz vejamos se vocês são honestos um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias tragam-me porém o seu irmão caçula para que eu comprove que vocês não são espiões mas sim homens honestos então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra ao esvaziarem as dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata ficaram com medo e disse-lhes seu pai jacó vocês estão tirando meus filhos de mim já fiquei sem José agora sem Simeão e ainda querem levar Benjamim tudo está contra mim então Rubem disse ao pai podes matar meus dois filhos se eu não o trouxer de volta deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei mas o pai respondeu meu filho não descerá com vocês seu irmão está morto e ele é o único que resta se se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer vocês farão estes meus cabelos brancos descerem a sepultura com tristeza Gênesis capítulo 43 a fome continuava rigorosa na terra assim quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito seu pai lhes diz voltem e comprem um pouco mais de comida para nós mas Judá lhes diz o homem lhes advertiu severamente não voltem a minha presença a não ser que tragam o seu irmão se enviares o nosso irmão conosco desceremos e compraremos comida para ti mas se não enviares conosco não iremos porque foi assim que o homem falou não voltem a minha presença a não ser que tragam seu irmão Israel perguntou porque me causaram esse mal contando aquele homem que tinha um outro irmão e lhe responderam ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família e também nos perguntou o pai de vocês ainda está vivo vocês têm outro irmão nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão então disse Judá Israel seu pai deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente a fim de que tu nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele podes me considerar responsável por ele se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida como se vê se não tivéssemos demorado tanto já teríamos ido e voltado duas vezes então Israel seu pai lhes diz se tem que ser assim que seja coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo um pouco de mel algumas especiarias e mirra algumas nozes de pistache e amêndoas levem prata em dobro e devolvam uma prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês talvez isso tenha acontecido por engano peguem também o seu irmão e voltem àquele homem que o Deus todo poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês quanto a mim se ficassem filhos sem filhos ficarei então os homens desceram ao Egito levando o presente prata em dobro e Benjamim e foram à presença de José quando José viu Benjamim junto com eles disse ao administrador de sua casa leve estes homens à minha casa mate um animal e prepare-o eles almoçarão comigo ao meio dia ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida as nossas bagagens na primeira vez ele quer atacar-nos subjugar-nos tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa ouça senhor a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida mas no lugar em que paramos para pernoitar abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou sua prata na quantia exata por isso a trouxemos de volta conosco além de mais prata para comprar comida não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem fiquem tranquilos disse o administrador não tenham medo o seu Deus o Deus de seu pai foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens porque a prata de vocês eu recebi então soltou Simeão e o levou à presença deles em seguida os levou à casa de José deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio dia porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali quando José chegou eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão então lhes perguntou como passavam e disse em seguida como vai o pai de vocês o homem idoso de quem me falaram ainda está vivo eles responderam teu servo nosso pai ainda vive e passa bem e se curvaram para prestar lhe honra olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim filho de sua mãe José perguntou é este o irmão caçula de quem me falaram e acrescentou Deus lhe conceda graça meu filho profundamente emocionado por causa de seu irmão José apressou sem sair à procura de um lugar para chorar e entrando em seu quarto chorou depois de lavar o rosto saiu e controlando se disse sirvam a comida serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele porque os egípcios não podiam comer com os hebreus pois isso era sacrilégio para eles seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade do mais velho ao mais moço e olhavam perplexos uns para os outros então lhes serviram da comida da mesa de José e a porção de Benjamim era cinco vezes maior que a dos outros e eles festejaram e beberam à vontade Gênesis capítulo 44 José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa encha a bagagem desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem depois coloque a minha taça a taça de prata na boca da bagagem do caçula juntamente com a prata paga pelo trigo e ele fez tudo conforme as ordens de José assim que despontou amanhã despediram os homens com os seus jumentos ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa vá atrás daqueles homens e quando os alcançar diga-lhes porque retribuíram bem com o mal não é esta taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações vocês cometeram grande maldade quando ele os alcançou repetiu-lhes essas palavras mas eles lhe responderam porque o meu senhor diz isso longe dos seus servos fazer tal coisa nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor se algum dos seus servos for encontrado com ela morrerá e nós os demais seremos escravos do meu senhor e disse ele concordo somente quem for encontrado com ela será meu escravo os demais estarão livres cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a o administrador começou então a busca desde a bagagem do mais velho até a do mais novo e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamin diante disso eles rasgaram as suas vestes em seguida todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José ele ainda estava lá então eles se lançaram ao chão perante ele e José lhes perguntou que foi que vocês fizeram vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar respondeu Judá o que diremos a meu senhor que podemos falar como podemos provar nossa inocência Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos agora somos escravos do meu senhor como também aquele que foi encontrado com a taça disse porém José longe de mim fazer tal coisa somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai então Judá dirigiu-se a ele dizendo por favor meu senhor permita-me dizer-te uma palavra não se acenda a tua ira contra o teu servo embora sejas igual ao próprio faraó meu senhor perguntou a estes teus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão e nós respondemos temos um pai já idoso cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice o irmão deste já morreu e ele é o único filho da mesma mãe que restou e seu pai o ama muito então disseste a teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo e nós respondemos a meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai pois acaso o fizeste seu pai morreria todavia disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse convosco nunca mais veríamos a tua face quando voltamos a teu servo a meu pai contamos-lhes o que o meu senhor tinha dito quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida nós lhe dissemos só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco pois não poderemos ver a face daquele homem a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco teu servo meu pai nos disse então vocês sabem que minha mulher me deu apenas dois filhos um deles se foi e eu disse com certeza foi despedaçado e até hoje nunca mais o vi se agora vocês também levarem este de mim e algo mal lhes acontecer a tristeza que me causarão para com que os meus cabelos brancos desçam a sepultura agora pois se eu voltar a teu servo a meu pai sem levar o jovem conosco logo meu pai que é tão apegado a ele perceber que o jovem não está conosco morrerá teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos a sepultura com certeza além disso teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai dizendo-lhe se eu não o trouxer de volta suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida por isso agora te peço por favor deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo não não posso ver o mal que sobreviria a meu pai Gênesis capítulo 45 a essa altura José não podia mais conter-se de todos os que ali estavam e gritou façam sair a todos assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó então disse José a seus irmãos eu sou José meu pai ainda está vivo mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe cheguem mais perto disse José a seus irmãos quando eles se aproximaram disse-lhes eu sou José seu irmão aquele que vocês venderam ao Egito agora não se aflingam nem se recriminem por terem me vendido para cá pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar lhes as vidas com grande livramento assim não foram vocês que me mandaram para cá mas sim o próprio Deus ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e o governador de todo o Egito voltem depressa meu pai e digam-lhe assim diz o seu filho José Deus me fez senhor de todo o Egito vem para cá não te demores tu viverás na região de Gossem e ficarás perto de mim tu os teus filhos os teus netos as tuas ovelhas os teus bois e todos os teus bens eu te sustentarei ali porque ainda haverá cinco anos de fome do contrário tu a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria vocês estão vendo com os próprios olhos e meu irmão Benjamim também que realmente sou eu que estou falando com vocês contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam e tragam meu pai para cá depressa então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou e Benjamim também o abraçou chorando em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram disse então o faraó a José diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais voltem para a terra de Canaã e retornem para cá trazendo seu pai e suas famílias eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres os seus filhos de seu pai não se preocupem com seus bens pois o melhor de todo o Egito será de vocês assim fizeram os filhos de Israel José lhes providenciou carruagens como o faraó tinha ordenado e também mantimentos para a viagem a cada um deu uma muda de roupa nova mas a Benjamim deu trezentas peças de prata e cinco mudas de roupa nova e a seu pai enviou dez jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e dez jumentas carregadas de trigo pão e outras provisões para a viagem depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse-lhes não briguem pelo caminho assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã e lhe deram a notícia José ainda está vivo na verdade ele é o governador de todo o Egito o coração de Jacó quase parou não podia acreditar neles mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo seu espírito reviveu Israel disse basta meu filho José está vivo irei vê-lo antes que eu morra Gênesis capítulo 46 Israel partiu com tudo que lhe pertencia ao chegar a Beceba ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac seu pai e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna Jacó Jacó eis-me aqui respondeu ele eu sou Deus o Deus de seu pai disse ele não tenha medo de descer ao Egito porque lá farei de você uma grande nação eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta e a mão de José fechará os seus olhos então Jacó partiu de Beceba os filhos de Israel levaram seu pai Jacó seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã assim Jacó foi para o Egito com toda sua descendência levou consigo para o Egito seus filhos seus netos suas filhas e suas netas isto é todos os seus descendentes estes são os nomes dos israelitas Jacó e seus descendentes que foram para o Egito Rubem o filho mais velho de Jacó estes foram os filhos de Rubem Enoque Palu Ezron e Carmin estes foram os filhos de Simeão Gemuel Jamim Oade Jaquim Zoar e Saul filho de uma cananeia estes foram os filhos de Levi Gerson Coate Merari Estes foram os filhos de Judá Er Onã Selá Pérez e Zerá Er e Onã morreram na terra de Canaã Estes foram os filhos de Pérez Esron e Ramu Estes foram os filhos de Issacar Tolá Poá Jazubi e Sinon Estes foram os filhos de Zebulon Sered Elon e Jaleel Foram estes os filhos que Eli deu a Jacó em Padam Aram além de sua filha Dinah Seus descendentes eram ao todo trinta e três Estes foram os filhos de Gade Zephon Adi Suni Esbon Eri Arod e Areli Estes foram os filhos de Asser Ina Isvah Isvi Iberias e a irmã deles Sera Estes foram os filhos de Iberias Eber e Malquiel Foram estes os dezesseis descendentes que Zilpa Seva que Labão tinha dado a sua filha Lia deu a Jacó Estes foram os filhos de Raquel Mulher de Jacó José e Benjamim Azenate filha de Portífera Sacerdote de Dior Deu dos filhos a José no Egito Manassés e Efraim Estes foram os filhos de Benjamim Belá Bequer Asbel Gera Naamã Ei Ros Mupim Rupim e Arde Foram estes os catorze descendentes que Raquel deu a Jacó O filho de Dan foi Rucin Estes foram os filhos de Naftali Jaziel Buni Jezer e Silém Foram estes os sete descendentes que Bila serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel deu a Jacó Todos os que foram para o Egito com Jacó todos os seus descendentes sem contar as mulheres de seus filhos totalizaram 67 pessoas com mais os dois filhos que nasceram a José no Egito os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70 Ora Jacó enviou Judá a sua frente a José para saber como ir a Gosse quando lá chegaram José de carruagem pronta partiu para Gosse para encontrar se com seu pai Israel assim que eu vi correu para abraçá-lo e abraçado a ele chorou longamente Israel disse a José agora já posso morrer pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá direi que os homens são pastores cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas seus bois e tudo o quanto lhes pertence quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham respondam-lhe assim teus servos criam rebanhos desde pequenos como fizeram nossos antepassados assim lhes será permitido habitar na região de Gossem pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios Gênesis capítulo 47 José foi dar as notícias ao faraó meu pai e irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas seus bois e tudo que lhes pertence e estão agora em Gossem depois escolheu cinco de seus irmãos e os apresentou ao faraó perguntou-lhes o faraó em que vocês trabalham eles lhe responderam teus servos são pastores como os nossos antepassados disseram-lhe ainda viemos morar aqui por uns tempos porque a fome é rigorosa em Canaã e os rebanhos de teus servos não tem pastagem agora por favor permite que teus servos se estabeleçam em Gossem então o faraó disse a José seu pai e seus irmãos vieram a você e a terra do Egito está à sua disposição passa com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra deixe-os morar em Gossem e se você vê que alguns deles são competentes coloque-os como responsáveis por meu rebanho então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou quantos anos o senhor tem Jacó respondeu ao faraó são cento e trinta os anos da minha peregrinação foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados então Jacó abençoou o faraó e retirou-se José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito na região de Ramesses conforme a ordem do faraó providenciou também sustento para seu pai para seus irmãos e para toda sua família de acordo com o número de filhos de cada um não havia mantimento em toda a região pois a fome era rigorosa tanto o Egito como o Canaã desfaleciam por causa da fome José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã dada como pagamento do trigo que o povo comprava e levou-a ao palácio do faraó quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou todos os egípcios foram suplicar a José dá-nos comida não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou e José lhes disse tragam então os seus rebanhos e em troca lhes darei trigo uma vez que a prata de vocês acabou e trouxeram a José os rebanhos e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos ovelhas bois e jumentos durante aquele ano inteiro ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos o ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo não temos como esconder de ti meu senhor que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos compra-nos juntamente com as terras em troca de trigo e nós com as nossas terras seremos escravos do faraó dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome a fim de que a terra não fique desolada assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó todos os egípcios tiveram que vender os seus campos pois a fome os obrigou a isso a terra tornou-se propriedade do faraó quanto ao povo José o reduziu a servidão de uma a outra extremidade do Egito somente as terras dos sacerdotes não foram compradas porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam por isso não tiveram que vender as suas terras então José disse ao povo ouçam hoje comprei vocês e suas terras para o faraó aqui estão as sementes para que cultivem a terra mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó os outros quatro quintos ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês seus filhos e os que vivem em suas casas eles disseram meu senhor tu nos salvaste a vida visto que nos favoreceste seremos escravos do faraó assim quando a terra José estabeleceu o seguinte decreto no Egito que permanece até hoje um quinto da produção pertence ao faraó somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó os israelitas se estabeleceram no Egito na região de Gossem lá adquiriram propriedades foram prolíferos e multiplicaram se muito Jacob viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147 aproximando-se a hora da sua morte Israel chamou seu filho José e lhe disse se quer agradar-me ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo não me sepulte no Egito quando eu descansar com meus pais leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles José respondeu parei como o Senhor me pede mas Jacob insistiu jure-me e José lhe jurou Israel curvou-se apoiado em seu bordão Gênesis capítulo 48 algum tempo depois disseram a José seu pai está doente e ele foi vê-lo levando consigo seus dois filhos Manassés e Efraim e anunciaram a Jacó seu filho José veio vê-lo Israel reuniu forças e assentou-se na cama então disse a José o Deus todo poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou dizendo eu farei prolífero e o multiplicarei parei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes agora pois os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito antes da minha vinda para cá serão reconhecidos como meus Efraim e Manassés serão meus como são meus Rubem e Simeão os filhos que nascerem depois deles serão seus serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança quando eu voltava de Padã para minha tristeza Raquel morreu em Canaã quando ainda estávamos a caminho a pouca distância de Efrata eu a sepultei ali ao lado do caminho para Efrata que é Belém quando Israel viu os filhos de José perguntou quem são estes respondeu José a seu pai são os filhos que Deus me deu aqui então Israel disse traga os aqui para que eu os abençoe os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada e ele mal podia enxergar por isso José levou seus filhos para perto dele e seu pai os beijou e os abraçou Israel disse a José nunca pensei que veria sua face novamente e agora Deus me concede ver também os seus filhos em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou se rosto em terra e José tomou os dois Efraim a sua direita perto da mão esquerda de Israel e Manassés a sua esquerda perto da mão direita de Israel e os aproximou dele Israel porém estendeu a mão direita e após sobre a cabeça de Efraim embora este fosse o mais novo e cruzando os braços pois a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés embora Manassés fosse o filho mais velho e abençoou a José dizendo que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaac o Deus que tem sido meu pastor em toda minha vida até o dia de hoje o anjo que me redimiu de todo mal abençoe estes meninos sejam eles chamados pelo nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaac e cresçam muito na terra quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim não gostou por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para de Manassés e lhe disse não meu pai este aqui é o mais velho põe a mão direita sobre a cabeça dele mas seu pai recusou se respondeu eu sei meu filho eu sei ele também se tornará um povo também será grande apesar disso seu irmão mais novo será maior do que ele e seus descendentes se tornarão muitos povos assim Jacó os abençoou naquele dia dizendo o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros que Deus faça você como fez a Efraim e a Manassés e colocou Efraim à frente de Manassés a seguir Israel disse a José estou para morrer mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados e a você como alguém que está acima de seus irmãos dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com meu arco Gênesis capítulo 49 Então Jacó chamou seus filhos e disse ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão reúnam-se para ouvir filhos de Jacó ouçam o que disse seu pai Israel Rubem você é meu primogênito minha força o primeiro sinal do meu vigor superior em honra superior em poder turbulento como as águas já não será superior porque você subiu a cama de seu pai ao meu leito e o desonrou simeão e levi são irmãos suas espadas são armas de violência que eu não entre no conselho deles nem participe da sua assembleia porque em sua ira mataram homens e a bel prazer aleijaram bois cortando-lhes o tendão maldita seja sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel judá seus irmãos o louvarão sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos os filhos de seu pai se curvarão diante de você judá é um leão novo você vem subindo filho meu depois de matar a presa como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa quem tem coragem de acordá-lo o cetro não se apartará de judá nem o bastão de comando de seus descendentes até que venha aquele a quem ele pertence e a ele as nações obedecerão ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto lavará no vinho as suas roupas no sangue das uvas as suas vestimentas seus olhos são mais escuros que o vinho seus dentes mais brancos que o leite zebulon morará beira mar e se tornará um porto para os navios suas fronteiras se estenderão até Sidon e Sacar é um jumento forte deitado entre as suas cargas quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel Dan será uma serpente à beira da estrada uma víbora à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro ó senhor eu espero a tua libertação Gade será atacado por um bando mas é ele que o atacará e o perseguirá a mesa de Asser será farta ele oferecerá manjares de rei na fitália é uma gazela solta que por isso faz festa José é uma árvore frutífera árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro com rancor arqueiros o atacaram atirando-lhe flechas com hostilidade mas o seu arco permaneceu firme os seus braços fortes ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó pela mão do pastor a rocha de Israel pelo Deus de seu pai que ajuda você o todo poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus bênçãos das profundezas bênçãos da fertilidade da fartura as bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos as delícias das colinas eternas que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos Benjamim é um lobo predador pela manhã devora a presa e à tarde divide o desposo são esses os que formaram as doze tribos de Israel e foi isso que seu pai lhes diz ao abençoá-los dando a cada um a bênção que lhe pertencia a seguir Jacó deu lhes estas instruções estou para ser reunido aos meus antepassados sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron o Itita na caverna do campo de Macbela perto de Manre em Canaã campo que Abraão comprou de Efron o Itita como propriedade para sepultura ali foram sepultados Abraão e Sara sua mulher Isaac e Rebeca sua mulher ali também sepultei Lia tanto campo como a caverna que nele está foram comprados dos Ititas ao acabar de dar essas instruções a seus filhos Jacó deitou-se expirou e foi reunido aos seus antepassados Gênesis Capítulo 50 José atirou-se sobre seu pai chorou sobre ele e o beijou em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel e eles o embalsamaram levaram 40 dias completos pois esse era o tempo para o embalsamento e os egípcios choraram sua morte setenta dias passados os dias de luto José disse a corte do faraó se posso contar com a bondade de vocês falem com o faraó em meu favor digam lhe que meu pai fez me prestar lhe o seguinte juramento estou à beira da morte sepulte me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã agora pois peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai logo depois voltarei respondeu o faraó vá e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar então José partiu para sepultar seu pai com ele foram todos os conselheiros do faraó as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito e além deles todos os da família de José os seus irmãos e todos os da casa de seu pai somente as crianças as ovelhas e os bois foram deixados em Gossem carruagens e cavaleiros também o acompanharam a comitiva era imensa chegando a eira de Atade perto do Jordão lamentaram em alta voz com grande amargura e ali José guardou sete dias de pranto pela morte do seu pai quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade disseram os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene por essa razão aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel Mizraim assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado levaram no a terra de Canaã e os sepultaram na caverna do campo de Macbela perto de Manre que Abraão havia comprado de Efron o Itita para que ele servisse de propriedade para sepultura juntamente com o campo depois de sepultar seu pai José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido disseram e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos então mandaram recado a José dizendo antes de morrer teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte peço lhe que perdoe os erros e pecado de seus irmãos que o trataram com tanta maldade agora pois perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai quando recebeu o recado José chorou depois vieram seus irmãos prostraram se diante dele disseram aqui estamos somos teus escravos José porém lhes disse não tenham medo estarei eu no lugar de Deus vocês planejaram mal contra mim mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos por isso não tenham medo eu sustentarei vocês de seus filhos e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim além disso recebeu como seus os filhos de Maquir filho de Manassés antes de morrer José disse a seus irmãos estou à beira da morte mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão a Isaac e a Jacó e José fez que os filhos de Israel lhe prestassem o juramento dizendo-lhes quando Deus intervier em favor de vocês levem os meus ossos daqui morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito